Não! Vai, Ganyo, pra fora! Não! O que? Bela! Nossa, parece que ela está pairando sobre a arena sem a menor dificuldade. E tecnicamente não caiu fora do tablado. Inacreditável. Ela sabe voar. É isso aí, Videl mandou bem. Aliás, fui eu que ensinei isso pra ela. Acho que teria sido melhor se ela tivesse caído pra fora do tablado. Eu não sei o que é, mas esse tal de Spopovitch é muito estranho. Ele tem força suficiente pra se recuperar dos golpes da Videl, mas não senti nenhum Ki saindo dele esse tempo todo. Tá dizendo que ele não tá emitindo nenhum? Não, absolutamente nada. O quê? Quando foi a última vez que você fez exame de vista? Eu... Entendo uma coisa de uma vez por todas. É impossível a minha menina perder por um lutadorzinho de quinta categoria que eu esmaguei como uma folha no último torneio. Esses popos, sei lá o quê, não têm chances contra ela. Ela é sem dúvida muito boa, mas parece que está sendo difícil ganhar, senhor. Ela só está fingindo. Está fazendo igualzinho ao pai dela, fazendo valer cada centavo que a plateia pagou pra assistir. O senhor acha? Vai querer que eu repita? Olha, olha lá. Não é isso. O que está? O que é isso? Não é nada bom! Ela passou um coitado de um homem! Marrom, não olhe! Então, pessoal, foi realmente uma fatalidade que ninguém esperava. De acordo com o regulamento do torneio, a participante Videl está desclassificada porque matou seu oponente! Ai, meu pai! Tchau!